Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Unitrader. Sou Alexandre Castro, criador do curso de graduação em mercados financeiros globais e dentro da nossa série de vídeo buscamos mostrar soluções para você alcançar o objetivo financeiro. Nesse vídeo eu vou estar falando de psicologia do trader, um assunto importante para quem quer ter sucesso. A psicologia nada mais é do que as emoções, as pessoas acabam tendo em tudo aquilo que ela faz e o trader, um trader de mercado financeiro principalmente, acaba deixando essas emoções influenciar bastante no resultado, às vezes de forma positiva e na maioria das vezes de forma negativa. Vamos pegar um exemplo, o trader entra em uma operação no mercado e o preço vai a seu favor. Então a primeira emoção que vem é a emoção de orgulho, a satisfação de ter acertado aquele trader. Mas a emoção nem sempre acaba sendo atuando de forma positiva, principalmente quando a pessoa não tem muita experiência no mercado, as emoções acabam influenciando de forma negativa. Então como exemplo também, o cara entrou, o trader entrou em uma operação e o preço começou a ir contra a expectativa. E muitas vezes ele acaba tirando, movendo o stop, o stop loss, que seria a sua proteção, a sua perda máxima que ele estipulou na entrada ali, em consequência da emoção, ele achar a esperança. Não, eu vou retirar porque o mercado vai só lá me stopar e vai voltar. E às vezes pode não acontecer isso, o preço pode continuar caindo, caindo, caindo. E o stop que estava programado para você perder X, você vai perder 2, 3, 4 X. E muitas vezes a pessoa fica paralisada, entra outra fase aí, o desespero, o medo. E a pessoa acaba ficando, ela trava na frente ali e o preço continua em contra e contra e ela não consegue posicionar o stop loss. Nós temos também outras emoções, como a ganância, a pessoa está em uma posição compradora, em uma posição vendedora e ela está no lucro, o preço ainda a seu favor e ela não realiza o lucro. Ela ficou gananciosa, ela acha que o preço vai, ela acertou na posição e o preço vai andar muito mais do que ela esperava. E aí acaba devolvendo todo aquele lucro para o mercado. Então entra a emoção, a ganância, o medo, o pânico. Então nós temos diversas emoções aí que acabam influenciando, principalmente de forma negativa, para os inexperientes, as pessoas que entram no mercado sem dar atenção para essa parte psicológica, que é importante, é muito importante para o trader ter sucesso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, inscreva-se no curso de graduação em mercados financeiros e torne-se um trader de sucesso. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí